Música Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Se inscreve aí galera e já vai logo deixando o seu like, beleza? Deixa o seu like aí, quero ver bater a meta de 1500 likes, ok? E se inscreve aí né galera, porque mano, vamos chegar logo em 250 mil inscritos A gente mal pegou 200 mil aí, já tá em 200 e quase 202 né? Então vamos que vamos, vamos com tudo aí E tenho aqui um inscrito galera, que é o Macaco das Arábia É o Macaco das Arábia, que é o Hulk né? Ele é o Hulk Sim Falei pra ele tirar print aqui Ele é o Hulk né galera, ó Você pode ver que ele é o Hulk aí, todo verdão Rasga a blusa aí mano, quero ver se ele fica gigante Galera, eu tentei o máximo possível fazer o Thanos aqui mano Eu consegui fazer uma boa parte né? O rosto que eu queria pra ficar que nem o Thanos, com a cara bem bravo mesmo Eu não consegui achar porque ela tá desativada Então não tem como fazer um trad como uma pessoa, não conheço quem tinha aquele rosto E o braço da manopla do Thanos galera, o único item O único item que dava pra simular a manopla do Thanos é um Ger E Ger não pega nesse jogo aqui no Geo Break galera Então eu fiz o que? Eu coloquei esse braço aqui, se eu não me engano é uma pequena aquela Red Cliff Ou alguma coisa assim, entendeu? Então eu coloquei esse braço aqui ó, porque tem umas partes douradas né? Só pra simular mesmo galera, não nota muito isso aqui, tá bom? Não liga muito pra isso Ok? Mas o importante é, mano, fazer o papel aqui, o personagem aqui Thanos né? Então vamos lá e vamos sair bagaçando tudo aí Ai, que pena quando tem a manopla Vamos lá então Mas é só pra simular a manopla mesmo, tá vendo? Thanos do Paraguai Olha lá, os caras falaram Thanos, aquele beija-pi-HP Uma coisa assim Thanos do Paraguai Thanos do Paraguai, vocês correm Vocês correm Galera, pra vocês terem uma noção mano É que não tem como, não tem material pra mim usar Tipo, acessórios pra mim usar Pra mim entrar aqui e ficar tipo, super top, entendeu? Aqui no Geo Break Agora naquele Roblox, olha lá Vocês viram que eu deixei o Thanos super top mesmo, forte Deixei ele alto, forte E ainda com a manopla né? Ficou muito top mano, muito top mesmo Quem não viu o vídeo galera, o vídeo, mano Muito obrigado a todos vocês que estão dando aquele apoio Porque o vídeo tá quase em 160 mil visualizações Quase em 160 mil visualizações E já passou de 7 mil likes, se eu não me engano né? Então vamos lá mano, nós temos que prender o povo Onde é que tá esse povo? Jeff ajuda? O Brian quer ajuda Como é que eu vou ajudar ele? Como que eu vou te ajudar meu filho? Meu Deus Oh, senta aí não Vamos logo Thanos do Paraguai Deixa eu pegar aqui Pronto, pegar essa arminha Ah galera, eu também queria falar pra vocês Sobre a série lá Que eu estou fazendo Que é o Roblox Crazy Se vocês quiserem mais Mano, deixa like até nesse vídeo aqui Comenta se vocês querem mais Mas eu acho que vocês vão querer mais sim Porque no outro vídeo lá Muitos comentaram falando o que é querer mais Então eu vou dar um jeito Eu tô trazendo aí pra vocês, beleza? É que dá um pouquinho de trabalho né galera? E final de semana é muito corrido E dá um pouco de trabalho Porque eu tenho que editar muito mano Tem que colocar meme Baixar meme pra tá colocando, entendeu? Dá bastante trabalho Tem que editar Recortar Fazer um monte de coisa Então, ó Só pra você ter uma noção galera Pra fazer aquele vídeo lá E eu fiz com pressa ainda Eu comecei duas horas da manhã E acabei dez e pouco da manhã Eu virei madrugada sem dormir Então Se eu for gravar de novo Vou pegar um dia que eu tenha tempo aí, beleza? Porque Galera Se eu pegar um dia Que eu preciso gravar muitos vídeos Vai acabar saindo só um vídeo no dia Então é osso Já tô ré Que eu vou falar pra ele Ele tá perguntando se eu tô Que é pra mim começar a gravar E eu já comecei a gravar Ele nem sabe mano Ele nem sabe Eu comecei a gravar Vamos atrás de prisioneiros aí, né? Prisioneiros não Se eles saíram Eles estão soltos E são o que? Criminosos Então vamos lá em busca desses criminosos aí Eles vão sentir o poder da minha manopla A manopla do Thanos aqui no jailbreak Galera, é o que? É arma, né, velho? Não tem jeito Não tem uma luva aqui Então vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Vai eu aqui O macaco da zarabia E nós vamos bagaçar, mano Quero nem saber Olha um aqui É um aqui? Pega, pega Não é não Vamos lá, vamos lá Se prepara, hein Macaco da zarabia Olha lá Mano, eu acredito que tô jogando Com o meu melhor youtuber de Roblox Muito obrigado aí, maninho Obrigado, é nóis Galera, eu gosto demais, mano Quando vocês gostam Tipo, mano Eu fico muito feliz quando eu entro no jogo E eu escuto, tipo, elogios, sabe? Vocês escutam não Eu vejo vocês Esquerem vendo, né? Falando que gostam dos meus vídeos Isso me incentiva muito Muito, muito mesmo Entendeu? Me incentiva muito Olha os carinha ali Olha ali Esse é o P.H. Você manda uma planeta Nossa Vamos lá, galera Vamos bagaçar Galera, só se lembra dessa frase aqui Quem assistiu o vídeo lá do Roblox Crazy, né? Quem lembra aí Comenta sim Que foi o vídeo lá Que foi logo o começo do vídeo, né? Que eu cheguei lá E se eu pegasse A manopla de Thanos Cadê o carinha? Vai subir não aqui? Ah, vai subir não, meu irmão E esse Oxi E esse braço lá embaixo? Pronto Agora que não parece manopla mesmo Tá parecendo que Nossa, olha Tá arrancando o braço fora Eita Citano tá Não, mano Citano só tem cabeça Nem corpo tem, ó Só tem cabeça Coitadinho Tá mirando pra onde? Macaco da Zarabia Pra onde você tá mirando? Olha o cara ali Olha o cara ali Vamos lá Vamos lá Olha o cara lá, galera Ó Vamos derrubar ele Go, go Vamos atrás dele Bora Vamos atrás do carinha, galera Vamos atrás do carinha Thanos aqui não dá molisa não O carinha deve ter pegado o carro E correu já, né? Olha ali Ele aqui Vai, galera Pula aí Pega o cara Pega o cara, galera Pega o cara Ó Thanos Ó Thanos Ó Thanos Ó Ixi Os caras prenderam também Tá bom Tá bom demais Eu não prendi Mas os caras conseguem prender Então Tá chique, mano Tá chique Thanos e seus ajudantes aqui Olha o outro Olha o outro Prendeu o outro Gostei Gostei demais Vamos lá Vamos lá Que o Thanos tá nervoso, véi O Thanos tá ficando nervoso Não, véi Esse Thanos, galera Meu Deus do céu É o Thanos da comédia É o Thanos paraguai, entendeu? É o Thanos que Vamos dizer assim Não tem nada a ver De Thanos, entendeu? Esse Thanos tá Levando tudo na brincadeira Vamos ver se Não, deixa eu bloquear primeiro aqui O meu helicóptero, né Vai que os caras pegam O meu helicóptero Tá dando muito lag Muito lag Ah, então não tem ninguém, não? Então bora, então Já que não tem ninguém Vambora Vambora, então Cadê? Pra onde a gente vai agora, galera? Pra onde a gente vai? Ó o outro Criança se matar E não é o macaco Das arábias não, hein? Meu Deus, cara Você vai Tá bugando tudo aí Cuidado Peraí, peraí, peraí Vamos ver se tem gente aqui agora Não tem ninguém aqui, mano Pra onde que eu vou? Deixa eu apertar a letra G Pra trazer o coitado de volta Senão ele vai se matar Qual o nome dele é? Rá do Musso Rá do Musso Rá do Musso Como assim? Rá do Musso Faz o seguinte, galera Vamos jogar ele Me dá prisão E já era Ah, não Mas a gente é policial O que a gente vai fazer Dentro da prisão? Olha aqui Deve ser criminoso Deve ser criminoso Deve ser criminoso Vem, vem, vem Deve ser criminoso Thanos Thanos Nossa, prendi as duas Prendi as duas Prendi as duas Que top Esse Thanos tá muito nervoso Vem, vem Vem, vem Vem ficar comigo Vá, menino, vá É, Violeta Vou querer vacilar Contando Nossa Bora lá Cadê? Oxi Só ficou eu Macaco das Arábias O outro já correu Olha lá O outro vazou de carro E parece que ele tá Beudo, né? Ele tá beudo, galera Ó Ó Tá vendo Ele inseriu alguma coisa De bebida alcoólica Olha lá Ele ingeriu alguma coisa De bebida alcoólica Cadê ele? Olha ele ali Mano, ele bate ele em tudo Ele tá muito louco E agora? Só que ele é policial também Só que a gente tem que parar ele Não tem jeito Não, você tá andando todo errado, cara Vamos embora do helicóptero Você tá aí sem condições Você está sem condições Vem aqui Não acredito Eu ia querer andar mesmo? Olha lá Você tá sem condições Vem Vamos lá É, você tá sem condições, cara Não tem como Você tem que ir junto com a gente Não tem ninguém aqui? Então vamos atrás de quem? Vamos na prisão, então Vamos lá Cadê? Ok, pega, pega Pega, pega Isso, pegaram já Macaco das Arábias Não quis pular, não Esse macaco das Arábias É o Hulk Hulk, Hulk Eu sou o Thanos Não, vou ter que pegar o C, cara Na moral Sério, Hulk Você quer ser mais forte que eu Mas você não é não, meu irmão Ah, é mais forte que eu Tô sem a Manopla do Infinito E aí, cara Nós chegamos aqui Oh, mano O cara tá no mundo da lua Tá parado ela aqui Com capacete de astronauta, né E fica só olhando pra cima Viajando Vixe, começou a chover Deve ser inocente Deve ser inocente, né Não tá acontecendo nada com o cara Os caras falam que a batida vai ser presa Quer ver, ó Vai acabar sendo preso Esse carinha Mais um tiro Ele ia preso Vamos subir aqui Pra onde a gente vai? Pra lugar nenhum, né, galera Ó o Thanos Ó o Thanos Ó o Thanos Ó o Thanos Cadê, cadê? Cadê o criminoso? Os policiais aqui Tá tudo louco, mano Não tem nenhum criminoso aqui Rapaz Eu sou o Thanos Eu tô pedindo pra todos vocês Parar Pedindo Tô mandando pra todos vocês Parar aí Se não Vou tacar lá Manopla Não sei Que manopla, velho Vai ter que ser na base do soco Assim, ó Manopla aqui Não tá funcionando não Não tem nenhuma pedra do infinito aqui Então é isso aí, galera Vou deixar no vídeo por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Vamos prender essas aqui logo Cadê? Vamos prender elas Ó Isso, não consegui prender a tempo Eu acho que o macaco das Arábias prendeu Então é isso aí, galera Deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no canal Ok? É nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein? Falou! Ooooo Ooooo